E aí galerinha, beleza camarão? Mais uma vez de hoje eu vou ver o mais novo vídeo do Fute Parodias Sem mais enrolas, vamos lá lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição Libertadores mais Champions é uma paródia de uma música do Negubu do Borel Com participação da Mayara e Maragheza, vamos lá em 1, 2, 3 Por 3 meses fui sofrendo como eu tava querendo Cantar o hino da Champions Mas liberta meu irmão Outro tipo de emoção É tolho de respeito Minha liberta tá de volta Ai que queda Rola por aqui, catipada mais braba Rola por aqui, um baile de porrada Rola por aqui, que pena que os empates resolveram persistir O trio da veteira, teve a na Champions O tal do Harry Kane Por quê? Tá jogando muito Velho, o bicho tá jogando demais, velho Ai, 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 ai Ui, ui Olha que imita o Wanderlei Ai, 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 ai Ui, ui E o Cássio que espalhou por meio Pela sua lanai Gostei, gostei, gostei O que é bola não entrou foi surreal Colheram o trave até zagueiro dando bico Mesmo assim rolou um 3x1 sensacional Esporte ganhou da ponte, não foi? Mas você também teve umas partidas Tão animadas que eu até tirei um ronco Lá na conta com essa flechada de apatia E na arena outro empate cê tá louco E o Maracanã não foi ganho Da LD1 depois de nove anos Nossa, era o LD1, nem tava sabendo Vê se me inventa de tomar outros colachos do Equador Se aqui não teve muito gol Vamos partir pra cima a estreia Qual foi o que mais rolou? Velho, foi gol pra caralho, mano Foram 6 gols brasileiros na primeira rodada Cristiano Ronaldo fez 2, não foi? E o campeão quem que vai ser? Ai, 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 ai Mano, particularmente eu não vou dar Nenhuma opinião Nem falar um pouquinho Sobre a Libertadores E ou Sul-Americana Porque eu não acompanhei quase nada Tipo, eu já voltei Ao meu padrão de torcedor do Corinthians Que é estar desanimado com o time Porque o que o time tá Não é nem o que o time tá jogando São os resultados que tão vindo Não tão sendo nada produtivos Nada legais, nada interessantes pra mim Então tô meio desanimado Mas essa Champions League Eu assisti, velho, velho Foi muito gol, viado Foi muito, muito gol Que tipo, eu tenho no meu celular Um aplicativo que eu acompanho resultados E deixo todos os jogos da Champions League Salvos como favoritos Pra eu receber notificação Saber tudo o que tá acontecendo Porque eu gosto de acompanhar Tipo, muito campeonato Além de eu marcar vários times europeus Como favoritos Pra eu saber como é que tá o andamento deles E tá nos campeonatos em que eles jogam Eu marco a liga dos campeões inteira E velho Eu não lembro de outro dia Que meu celular recebeu mais notificação Do que ter esse quarta-feira agora, velho Era gol sem parar Porque tipo, eu recebi a notificação do gol Aí dois minutos depois Eu recebi o videozinho Pra poder assistir o gol, né? No aplicativo E era sem parar, velho Eu ficava impressionado com isso Tipo, e ao mesmo tempo Eu assistia o jogo do PSG na terça Assisti o jogo do Real Madrid na quarta e tal E só que uma coisa, velho Esse ano eu acho que vai ser A Champions League mais equilibrada O Real ainda pra mim é um favorito? Sim Mas o PSG tá vindo forte Eu queimei minha língua Eu pensei que o Neymar ia demorar pra encaixar naquele time Mas o time tá vindo muito bem Não só no Campeonato Francês Mas esse jogo na Liga dos Campeões A PEC foi 5x0, né? No Celtic e tal Foi um jogão O time jogou bem pra caramba Mas esse ano Eu tô bastante confiante De que os times ingleses vão voltar a dar trabalho Tottenham tá vindo forte O Manchester City tá vindo forte O United tá vindo forte O Liverpool Eu acho que o Liverpool dos 4 É o que tá um pouquinho mais atrás Pelo rendimento desse início de temporada Mas também tá sem coutinho, né? Só que, velho Em geral Em geral Essa Liga dos Campeões vai ser Muito louca Vai ser a mais equilibrada dos últimos anos Porque, tipo Tem Real Madrid Tem Barcelona vindo forte Tem Bayern de Munique vindo forte Tem o PSG vindo forte Tem pelo menos 3 times da Inglaterra Vindo forte também Velho Vai ser interessante Vai ser muito legal A acompanhar isso aqui Ah, e eu só tenho Uma coisinha pra comentar aqui É Eu, ano passado Estava torcendo como zebra Pro Leicester ir longe E foi Esse ano Eu tô torcendo pro Red Bull Leicester ir longe Que é o time alemão Que foi vice-campeão Do campeonato alemão ano passado Se não me engano Ou foi terceiro colocado E E caiu no mesmo grupo do Mono Que empatou o primeiro jogo E tal Eu sei que o time não é lá Essas coisas comparado A outros times Que estão na Liga dos Campeões Mas eu tô Realmente torcendo pra que Dê tudo certo E que Ele vá longe Porque eu gosto de zebras Eu gosto que Aparição de times Surpreenda todo mundo Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha com seus amigas Beleza? Muito obrigado Meus restos por ter visto Esse vídeo tá aqui Thank you E até amanhã Obrigado por ter visto